Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é dia de SBS, o que significa SBS? Você sabe? Sempre bom saber, exatamente, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu e não tenho muito gabarito pra responder elas, perguntas de qualquer série. Geralmente é mais One Piece porque a galera do canal obviamente acompanha, mas pode mandar de qualquer coisa. Aqui você vai encontrar coisas muito doidas, teorias, iluminatis, sim, aqui tem de tudo, tá bom? Então manda suas perguntas, deixa nos links que estão aqui na descrição, só colocar aí que eu sempre faço os vídeos aqui respondendo essas perguntas malucas e vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas. Kenderson Felipe Aguiar, quais os três mistérios de One Piece que eu mais estou ansioso pra saber a revelação e qual deles eu acho que será revelado primeiro? Pô, é difícil, né? Três mistérios de One Piece não dá, porque o Oda ele responde três mistérios em um capítulo e ele coloca mais 30. Mas o top 1, sem dúvidas, é o Tesouro One Piece, porque ninguém nunca conseguiu chegar perto de me dar uma resposta plausível do que é o Tesouro One Piece, isso é muito legal. Então eu vejo as teorias de vocês, vejo teorias de outra galera que faz vídeos e nunca tive uma visão de falar, não, isso aqui eu acredito fielmente que é o Tesouro One Piece. Então o Tesouro é muito legal porque a única dica que temos é que o Oda fez isso quando ele era um adolescente. A ideia do Tesouro One Piece surgiu quando ele tinha seus 16, 17 anos, quando começou ali a serializar, a fazer os rascunhos do que viria a se tornar o One Piece. O que pode ser? É muito difícil, né? Muito legal. O mistério que envolve em si o que é o Tesouro, que pode ser uma coisa bem simples. Como eu disse, o Oda imaginou isso quando era muito jovem. Às vezes pensamos que é um santo graal e não, chega lá, é um outro chapéu de palha, é um, sei lá, uma taça da Copa do Mundo, o Mundial do Palmeiras, pode ser qualquer coisa. O Tesouro One Piece, não é verdade? Então, sem dúvidas, é o meu top 1. Agora, mistérios que realmente me corroem. É o cara que tá na capa com o Crocs, eu quero saber se o Oda vai explicar quem é. Pode ser o homem misterioso com a marca de cicatriz, pode ser, pode ser o Scopper Gaban. Já descartamos o Chique porque o cabelo não é o mesmo, não é ninguém. Deu ano, apesar de usar trajes, né? Tem o chapéu de bambu, que vimos a Ultama fazendo, que o Ace aprendeu a fazer, mas ainda não sabemos quem é aquela figura. Sem dúvidas, um mistério direto da história de capa. Poderia colocar aqui se o Enel vai voltar? Não, não vou colocar, vou colocar sabe o quê? Aquela esfera misteriosa que sugou Capone Beige quando ele entrou no Novo Mundo. Que diabos é aquilo? Parece uma lua flutuante, é uma ilha. O Oda só colocou aquilo pra mostrar que o Novo Mundo é completamente insano, maluco e tem uma ilha flutuante? Como diabos no navio foi sugado? É o Chique Leão Dourado? Não é, porque pra ele flutuar as coisas ele tem que tocar. Então esse sem dúvidas é um dos mistérios pouco comentado, mas que me incomoda até hoje. Eu quero saber o que diabos é essa esfera, essa lua gigante aí que sugou Capone Beige. E você? Faz os três grandes mistérios do Orpice na sua opinião. Gabriel, se a fandom fala que é muito fácil ver alguém invisível, desmerecendo o fato que o Sanji conseguiu ver o Queen invisível, se é algo fácil, por que o King não conseguiu ver o Sanji quando ele salvou o Momonosuke? Olha, não é tão fácil assim ver alguém invisível, tanto que a fruta que hoje está com o Shiryu, ela se tornaria meio que inútil. Qual que é a sacada dessa invisibilidade no mundo do Orpice? É a intenção de quem está usando a invisibilidade, porque haki de observação consegue pressentir a intenção do seu inimigo. Então se o Sanji fica invisível, está com uma sede de sangue ali insana pra pegar o Queen, ele conseguiria acompanhar com o seu haki de observação. Com uma pequena diferença que o Sanji, obviamente ele tem a velocidade a seu favor. A sua invisibilidade está ligada diretamente à velocidade. O Sanji acabou de se tornar o personagem mais rápido aí da série do One Piece. Mas com o Kizaru, bom, eu não vi o Kizaru ficar invisível, ele se tornou luz. É a velocidade da luz, o Sanji ficou invisível. Então tem que saber como é que vai aplicar essa lógica no mundo de One Piece. Mas sem uma fruta, convenhamos, o Sanji se tornou o personagem mais rápido da série. Agora, peguem o Shiryu. Se ele ficar invisível e apagar completamente a sua intenção assassina, ele pode se mover por qualquer lugar, porque o haki de observação não está ativo 100% do tempo. Muitos perguntam também, né, como é que o Kaido conseguiu tatuar ali o seu braço. Pô, ele não está com o haki 100% ativo em todo momento. O haki, ele é ativo, galera. Ele não é uma habilidade passiva. Obviamente que usar ali uma agulha de Kairoseki, né, porque o couro do bicho já é de jacaré. Mas é mais ou menos assim que funciona. Tudo é sobre a intenção. Se você tem uma intenção assassina, dificilmente você vai conseguir apagar a sua presença. Flash Cat, como mostrado em One Punch Man, Garou, podendo até copiar a força bruta do Saitama, um pouco dela, e com o conhecimento de como funciona toda a energia do universo, você acha que ele poderia copiar técnicas e energias de outras obras, como a energia espiral de Gurren Lagann, o Nen de Hunter x Hunter, o Chakra, o Ki, e até os haki's de One Piece? Bom, ele aprendeu como funciona a energia do seu universo, e não de todos os universos. Obviamente que se ele estivesse no mundo do Naruto, ele poderia sim copiar o Chakra, poderia até replicar um Kyuubi, ele poderia copiar o haki, se estivesse no universo de One Piece. É assim que funciona. Sim, o Garou, ele é monstruoso. Jaber, você acha que após o fim de One Piece, o Oda vai continuar a soltar histórias de One Piece, seja de personagens ou coisas que faltaram no mangá? Eu acho que ele vai tentar responder todas as questões que ficam em aberto, obviamente, quando encerrar a sua série. O Oda deu uma entrevista bem recente, que ele disse que quando acabar a série, ele quer viajar pelo mundo, eu acho que faz total sentido, dele tentar viver um pouco, afinal o cara trabalha igual um camelo sem água. Ele vai viajar o mundo, mas ele também já disse em uma outra entrevista, mas ele também já disse em uma outra entrevista, que ele tem vontade de fazer um outro mangá de mecas, de robôs. Como é que vai ser esse mangazinho do Oda aí de robô? Não vai ser com o One Piece. Duvido de conseguir fazer algo tão grandioso quanto o One Piece, mas se ele voltar, muito dificilmente vai ser para a série do One Piece, como aconteceu com o Kishimoto, que voltou agora para Boruto. Eu espero que não tenha uma continuação, que não tenha um Two Piece, o filho do Luffy continuando a jornada, o filho do Zoro também na sua tripulação. Eu espero que não, espero que encerre a obra e acabe, pronto, acabou. Se tiver que fazer, outros autores podem fazer novels, contando um pouco do passado do Garp, do Sengoku, mas o Oda em si voltar para contar essas histórias, duvido muito. Dedicou muito tempo da vida, né galera? Então agora só quer curtir, tomar um drink, surfar, viajar o mundo, tá bom? E eu sou o Queiroz, qual a pior e a melhor teoria do One Piece, na minha opinião? A melhor teoria, sem dúvidas, é a teoria da vontade herdada, que todos conhecem essa teoria, uma teoria que surgiu em meados de 2009, então o Kingfisher, né, que fez essa teoria, eu creio que ele acertou muitas coisas que iriam acontecer. Precisa dar uma atualizada, vamos ver se faço até um vídeo depois sobre a teoria da vontade herdada, atualizada, para os tempos atuais. Mas basicamente a teoria dele é sobre a destruição da Red Line e o All Blue estando ali aonde a Red Line foi destruída, né? Porque o All Blue é o encontro dos quatro mares, tem peixe de todos os mares. Então, sem dúvidas, é a melhor teoria do One Piece já feita, eu acho que isso é unânime entre todos os fãs, a teoria do propósito herdado. Agora, piores teorias, bom, tem as minhas, né? As minhas são ruins. Mas eu acho que não tem teoria ruim no mundo de One Piece, porque o legal em si da série, que diferencia de outros shonen, é você poder teorizar, você soltar a sua mente, você achar uma sacada, achar uma conexão, isso é muito legal. Eu acho que todos devem exercitar a mente fazendo teorias. Então, é ruim você chegar e falar, ó, tua teoria é ruim, não presta. Não tem pior teoria. Mas tem teorias que eu acho divertidas, eu acho bem divertido como a galera cria, que nem o Green Bull tendo a fruta do jacaré, ou o Barba Negra tendo a fruta do hipopótamo. Sempre que eu dou risada dessas teorias, elas acabam se concretizando e eu me dou mal, né? Depois vocês vêm me zoar. Mas, pelo menos, a do jacaré já foi eliminada. Como é que funciona a lógica para criar essas teorias? Eu dou muita risada. O Green Bull, o Aramaki chega lá, eu não como há três anos, aí a galera vai no Google, animal que não come por três anos, aí eles acham lá jacaré. Beleza, então, o Green Bull tem a fruta do jacaré. Só que a galera não para para pensar um minuto, assim, sei lá, pô, ele tem a fruta da luz, fruta da gravidade e um jacaré. Pô, imagina o almirante virando um jacaré, não dá, né? Aí agora também tem a fruta do hipopótamo, falta essa daí, três estômagos, o hipopótamo tem três estômagos, então ele pode comer três frutas. Então, essas são as que mais me divertem, sem dúvidas, mas não tem pior teoria, hein? Pode me mandar as suas, porque eu prometo que eu não vou colocar aqui, prometo para vocês que eu não vou colocar aqui no SBS abrindo, tá bom? Pode mandar as suas teorias Illuminati, manda, manda. Lucasquias, você acha que o Kid e o Shanks possuem algum parentesco? Os dois são ruivos, além disso, o Kid perdeu o braço no mesmo lugar que o Shanks, será que isto foi de propósito? Eles são da família One Arm, a família Um Braço, né? São ruivos de Um Braço só, mas e o Rockstar também é da família do Shanks? Que que é irmão mais novo, mais velho do Shanks? Não acho que eles sejam parentes, mas o Kid foi recrutado para os piratas de um braço só, o Shanks fez o favor. O Kid, de que ele pode ser parente? Dicas fora da trama, dentro da trama. O Kid, galera, ele pode ser filho do Capitão John, já fiz um vídeo sobre isso, porque o Capitão John do mundo real tinha um filho chamado Capitão Kid, que é de onde vem o nome do Eustace Kid da série The One Piece. Ele tinha um pai, que era um pirata muito famoso, chamado Capitão John, olha que coisa curiosa, John Kid. E também, você já estava pensando, acabei de falar de coisa Illuminati, mas poxa, imagina chegar no final da série e o Kid ser neto do Vegapunk. Por quê? O Kid em si, ele é um Vegapunk. O Kid em si, ele é um punk. Todos os golpes dele usam punk no nome, punk-vise. É somente por conta da temática do rock, da inspiração da música punk, ou será que o Vegapunk pode ter um parentesco? Se você pegar o Kid quando ele era criança, ele está com um robozinho ali, então já tinha um conhecimento sobre ciência, sobre mecânica, sobre essas coisas. Pode ser que ele seja um parente do Dr. Vegapunk. Quem garante que o homem com a cicatriz de queimadura não é o próprio doutor e tem um parentesco? Imagina o Kid sendo... Se você parar para pensar, olha só, os grandes nomes para o final. O Luffy em si, vamos pegar o Luffy? Neto do Garp, herói da marinha, filho do Dragon, a lenda, filho do Crocodile, que é a mãe dele. Então o Kid, como está na corrida, o Oda decidiu manter ele como um capitão rival ao Luffy na corrida pelo tesouro One Piece agora, por que não colocar ele como sendo filho de figuras importantes também? Filho do Capitão John ou neto do Dr. Vegapunk? Olha que coisa legal seria, né? Gabriel FSG, O Titch pode usar o Haki do Rei para ordenar o Bug a matar o Shanks? Tanto o Bug quanto o Titch utilizam armas que poderiam causar uma cicatriz daquela forma. Shanks não estava despremenido. Fogo, amigo, pode ser uma explicação. O Gabriel, vamos lá. O Haki do Rei não serve para você ordenar as pessoas a fazer alguma coisa. Você não consegue tomar o controle e manipular as pessoas utilizando o seu Haki do Rei. Você coloca a sua vontade, você oprime as pessoas com a sua vontade. você causa medo, faz as pessoas desmaiarem com níveis mais avançados. Você, inclusive, pode fazer a pessoa ter um choque e regredir o seu fruto, como vimos ali com o Shanks e o Green Bull. Mas você ordenar, você controlar as pessoas não é possível fazer isso. Acho que até sai um pouco da temática de impor a vontade. Talvez o Haki do Rei tenha uma parte oposta disso, porque um conquistador não necessariamente precisa ser um opressor, não é verdade? Oprimir as pessoas com sua vontade. Ele pode ser um inspirador, então talvez ele possa realmente, com a fruta da Belobete ali, fazer as pessoas se levantarem convictas e também começarem a usar a sua vontade. Seria bem legal essa parte oposta do Haki do Rei. Agora sim, o Buggy, o Buggy usa faca, mas eu entendi o que você quis dizer, porque ele coloca as facas no meio dos dedos, então parece que a cicatriz do Shanks casa com essa, mas não foi, porque o próprio Shanks já disse que foi o Barba Negra lá para o Barba Branca. Ele falou que a cicatriz foi o Titch e ele não estava desprevenido e eu duvido que o Buggy faria isso e não teria qualquer tipo de diálogo ou menção, tá bom? Pode ser que o Barba Negra, sei lá, pegou a mão do Buggy e passou na cara do Ruivo. Beleza? Mas o Haki do Rei não funciona dessa forma, de você chegar ao ponto de ordenar alguém, você pode intimidar. Com animais até funciona, mas é mais pela intimidação, você vê que os animais eles podem ser domados, o Luffy já fez isso utilizando o Haki do Rei, mas está mais ligado à intimidação, a esse animal começar a servir àquele conquistador e não controle mental, beleza? Patrick Fernandes, estava vendo esses dias as recompensas dos comandantes revolucionários e alguns deles no máximo chegavam a 500 milhões de Barry. Não acho que isso no momento atual da história faz parecer que eles são sem relevância, levando em consideração os comandantes do Zion Coast com 1 bilhão. Olha, eu acho que até nos comandantes em si, o Oddley cometeu um pouco um erro de deixar editores colocar recompensas em alguns personagens como o Marco. Convenhamos, galera, o Marco com 1.4 bi de recompensa, o cara está navegando com barba branca desde quanto tempo? Então aí acabou ficando aquela métrica de 1.5 bi não poderia ser ultrapassada porque o Luffy era um quinto imperador, então você entendeu como é que teve que igualar as coisas? Isso acabou atrapalhando um pouco, eu não consigo ver o Marco como personagem de 1.4 bi de recompensa. Quanto aos Revos em si, sim, isso acaba deixando eles não sem relevância de forma alguma, mas dá-se a impressão de que eles não são tão perigosos quanto essas figuras, mas é preciso lembrar também que os revolucionários não são piratas. Os movimentos deles geralmente são calculados, as invasões que acontecem para a tomada de alguns países do governo mundial também é tudo planejadinho, tudo bem feitinho, eles não são como o Luffy que toda hora entra em um país protegido do governo mundial, derruba alguém que era aliado do governo, queima sua bandeira, nem como os Yonkos que dominam praticamente o novo mundo aonde está a última ilha, o tesouro One Piece. Então, inicialmente as recompensas foram colocadas para mostrar um pouco como seria esse nivelamento de poder, acabou se perdendo sim com toda certeza, mas eu não acho que nem foi por conta dos comandantes dos Revolts e sim nessa parte dos comandantes Yonkos que não poderiam ultrapassar 1.5 bi. Agora, talvez isso mude, porque todo mundo subiu ali para 3 bi, o Lau passou, o Kid, eles não são Yonkos, o Zouro pode ficar com uma recompensa maior e isso deixa possibilidades para figuras e lendas como o Ray ter uma recompensa de 2, 3 bi. Seria bem legal, né? Fala a verdade se você chegar lá, Rei das Trevas, primeiro imediato do Roger, recompensa, 1.3 bi, recompensa do Queen. Não, não dá, né galera? Então, o problema da recompensa em si foi o Luffy e a sua recompensa de 1.5 bi. No momento da trama ninguém poderia ter ultrapassado ele. Edu Bastião, você já jogou o Magic? Eu notei que tem umas cartas no seu cenário. Já jogou o jogo formato Commander? Cara, eu jogo o Magic desde 95. 95? 95. Eu comprava Buster na banca de jornal. Não tinha internet, galera. Lojas, então, para jogar não existia. Você jogava ali na escola com outro amigo, vinha um livrinho de regras, você aprendia a jogar desde 95. Quase, praticamente, quando chegou aqui no Brasil. O que está ali, eu peguei aqui para vocês verem, o que está na parede ali são minhas Power 9, né? Eu sou colecionador também, eu tenho muitas cartas de Magic, então, tudo que eu comprei desde 95 até agora, eu tenho guardado, um monte de pasta. Faz tempo que eu não jogo, mas sim, já joguei Commander, joguei todos os formatos, já joguei campeonatos, já joguei contra campeões mundiais, joguei contra o PV, já joguei contra o Jabayano, joguei muito, galera. Anadevir jogar draft, adoro Magic, se você não joga, pô, é um xadrez mental muito interessante, na minha humilde opinião, melhor jogo de cartas que existe, me desculpe Pokémon, me desculpe Yu-Gi-Oh, mas não tem nada parecido com jogar Magic The Gathering, e sem dúvidas, é um dos jogos que marcou a minha vida, fica a recomendação aí, se você começa a jogar, joga aí, me chama para a gente jogar junto, tá bom? Nika, você acha que Laugh Tale é uma ilha que surge no mar, no estilo Ilha Misteriosa de Julio Verne? Seria muito legal, a dica principal disso aqui ser uma possibilidade real está na música de Binks Nosaki, que fala um pouco sobre o amanhecer, mas também fala sobre uma ilha que surge com as ondas chegando, então pode ser que a ilha de Laugh Tale esteja disponível somente no amanhecer, tornaria essa coisa do amanhecer de One Piece muito mais interessante, o amanhecer do mundo acaba revelando a ilha de Laugh Tale. Inclusive me perguntaram, você acha que o One Piece pode ser brasileiro? Teve uma pergunta que apareceu em um SBS, e eu falei, pô, não consigo lembrar de nada que ligue o tesouro em si ao Brasil, mas tem uma outra coisa do Brasil que liga a Laugh Tale, que é a ilha lendária, misteriosa, chamada High Brasil, já ouviu falar? Eu já fiz até um vídeo aqui sobre a High Brasil, é uma ilha que ela aparece em mapas das grandes épocas de navegações, Ilha High Brasil, só que ninguém nunca achou essa ilha, só que ela aparece em mapas, como isso é possível? É legal, né? De onde veio o nome Brasil? Você sabe, você brasileiro aí, sabe de onde veio o nome Brasil? Brasil? Obviamente que do Pau Brasil, mas o que significa Brasil? O Brasil vem de brasa, galera. Sim, porque o Pau Brasil, quando você corta ele, ele tem esse tom avermelhado dentro, como brasa, um Brasil, legal, né? Então, High Brasil, essa ilha misteriosa, se você pesquisar aí, você vai achar, procura aí, H-I, Brasil com Z, é uma ilha misteriosa, que aparece em mapas, e foi colocada em diversos mapas ao longo do tempo, mas ninguém nunca localizou esta ilha, inclusive, temos Pedro Álvares, Estóvão Colombo, procurando esta ilha, na época das grandes navegações, interessante isso, né? Então, pode ser que Left Tail, seja inspirada, na High Brasil, e aí temos, porque Luffy, é brasileiro. Olá, o Michael Costa, e não só ele, bastante pergunta aqui, sobre, vocês terem reparado, no cartaz do capítulo 156, que o Mihawk, finalmente ganhou uma cicatriz, entre o pescoço, que o ombro esquerdo, o cara que nunca havia se ferido, a ponto de ter uma cicatriz, quem poderia ser capaz de ferir, a este ponto, o maior esparachim do mundo? E a resposta, a resposta é ninguém, galera, ele não é uma cicatriz, ele é uma rachura, ele acomoda, ele desenha a clavícula, dos personagens, pode ver que até o Jack, aí tem o mesmo, ou eles são, irmãos, igual o Shanks e o Kid, são irmãos de cicatriz, isso aí é só uma rachura, para mostrar a sua clavícula, não é uma cicatriz, tá bom? Mas se for uma cicatriz, quem poderia causar? Obviamente, o bug, afinal, Mihawk agora serve, o deus dos piratas, é isso, bastante perguntas respondidas, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, se você gostou, deixa o like, mandem suas perguntas, aí meus amigos, deixa suas perguntinhas, tem muita pouca pergunta, só teve isso aí, não estou fazendo mais tempo de vídeo, porque não tem mais pergunta, então deixa sua pergunta aí, também deixa o like, se gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, até a próxima, valeu por assistir, fui. E aí E aí E aí E aí